Eu posso fazer outra coisa, posso遊グ ela mais Vou achar o que era uma magia de auto Eu faço um pouco assim, irei para fazer ela Eu vou deixar isso parar Vai parar Ah! Não é que vira não era ruim! Oh, ruim! Paparaí! E aí Eu vou parar pra você! Eu vou até pra lá! ... ... ... ... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí